Nas obras, a maioria é homens, mas lá está ela entre tantos e dando ordens. Pessoal, não esquece de conferir os tratamentos, é 15 por 15, viu? Vou lá conferir o gesto. Mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser. Eu escolhi a engenharia civil, que é um ramo mais voltado para o sexo masculino, mas eu estou provando que é uma área que cabe qualquer pessoa e por influência do meu pai também, eu escolhi a engenharia, porque eu sempre acompanhei desde nova, então acho que já vem um pouco da família, sabe? Recebi bastante apoio, não tive preconceito nenhum, então foi muito bom. Eles me ajudaram bastante, me apoiaram. A Marcela tem 28 anos, é engenheira civil a três. É coordenadora das obras desde a elaboração do projeto até a execução. É a chefe dessa turma toda aí, mas também coloca a mão na massa. Como eu faço o projeto, eu acompanho desde o início, é na hora da execução que eu faço as coisas ficarem do meu jeito. As mulheres vêm conquistando um espaço maior no mercado de trabalho. Mas não se engane, infelizmente, nem tudo são flores. Como eu sempre falo para as minhas colegas engenheiras, que a gente tem que sempre se provar, e a gente tem que provar para os outros que a gente é muito capaz, e que às vezes a gente não sente isso do outro lado, sabe? Então, essa provação, ela é diária. Então, a gente tem que ter, estar firme, e mostrar que a gente se conhece, porque é uma luta diária. Desafios que a Lorena também enfrenta praticamente todos os dias. Até as pessoas conhecerem a minha capacidade, foi mais difícil eu ter oportunidade. Porque ainda mais com cara nó, é carinha de menina ainda, além de ser mulher, então foi muito difícil. E eu passei a derrubar essas barreiras, tendo que trabalhar mais vezes, mais, para mim, eu tinha que adquirir uma postura firme, segurança primeiro, acima de tudo, e saber ainda mais, porque o homem nessa área, ele não aceita que você erra. Ela resolveu fazer engenharia por causa do interesse pelos números. Conheci um professor, ele eu não esqueço, eu encontrei com ele na faculdade depois, e ele me ensinou que os números, só bastava fazer eles se confessarem. E como eu amo o desafio, isso me tornou, para mim, o meu dia a dia. E aí eu entrei na faculdade de engenharia, e comecei a trabalhar desde o primeiro ano, segundo período, e aí, assim, se for contar o tempo, vai fazer quase 10 anos que eu estou trabalhando. E para vencer o desrespeito, o preconceito, ela se inspira nas mulheres da família. A minha avó, cabeleireira, ensinou as mulheres, trabalhou no salão para pagar a faculdade para as mulheres, e a minha mãe passou isso para a gente, que deu a formação para elas, que ensinava que, enquanto a gente for independente, principalmente financeiramente, a gente poderia ter e ser o que a gente quisesse. Por aqui, a mulherada ainda é a minoria. Um levantamento mostrou que, dos mais de 132 mil profissionais registrados no CREA, em Minas Gerais, menos de 20% são mulheres. Em Divinópolis, essa representatividade feminina é ainda menor, cerca de 18%. Isso mostra que o caminho ainda é longo, para reduzir as diferenças. E para tentar valorizar essas guerreiras da área tecnológica, é que o CREA criou um programa. É um programa que tem como objetivo principal atender a ODS nº 5 da Agenda 2030, que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que trata da igualdade de gênero e do empoderamento de mulheres e meninas. com base nesse objetivo principal e, seguindo as diretrizes do Programa Mulher do Sistema Conféia CREA, o CREA Minas Gerais implantou recentemente o programa no Estado. Independente da profissão que elas querem mesmo, é serem felizes e mostrar que respeito cabe em qualquer lugar. Hoje eu encontrei meu lugar, hoje me sinto realizada profissionalmente. E agora estou colhendo meus frutos e quero colher ainda mais. A gente se sente completa de estar aqui, de ver os sonhos sendo realizados. De fazer parte desse sonho é muito bom.